Inscreva-se no nosso canal do Milk Monstrão para assistir a nova série de GTA, vlogs, Projeto Maromba, entre outros jogos variados da zoeira. Então conta com a sua inscrição, o link aí na descrição. E aí pessoal, beleza? Aqui fala aqui do meu Capt.Doo, canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo de FIFA 2016, o FIFA 16 pessoal. E galera, seguinte, estamos numa situação complicada para ser campeão. Então precisamos vencer as duas partidas hoje e jovens, não vai ser fácil, não vai ser fácil. A vitória é essencial, a vitória é prioritária. Se a gente empatar ou perder, acabou o sonho de ser campeão. Mas primeiramente temos que pensar em subir. Subindo de divisão está ótimo já, então tem que ter pelo menos ou dois empates ou uma vitória. Derrota está fora de cogitação, beleza? Então vamos lá para a primeira partida pessoal. Espero poder contar com o seu like, com o seu gostei. Vamos que vamos para cima deles. Então bora lá jovens, começa a luta agora. Prepare para as altas emoções, né pessoal? Vocês sabem que o nosso canal aqui, eu acho que tem os jogos mais emocionantes, os mais tensos do YouTube pessoal. Sério, é muita tensão, às vezes jogos decididos no final com fatality, com várias coisas. Então prepare o seu coração, porque o bicho vai pegar. Ash Point Arena, vai rolar bola, vai começar o jogo. Rola bola, valendo a decisão pessoal. Se a gente vencer hoje, já acabamos com essa neura aí de tentar subir, né? Porque se a gente vencer, agora a gente sobe de divisão e aí depende do outro jogo para ser campeão, vai precisar vencer. Mas se eu vencer hoje, nessa partida, eu já fico mais tranquilo para jogar o próximo, porque eu só não quero me manter na divisão. Eu quero subir de uma vez para a primeira e jogar contra os melhores, né pessoal? E olha só o Mertens, trabalhando a bola. Marcação em cima, um toquezinho para trás ali, confundindo. Nossa, a equipe deles começou muito bem o jogo. O Rakitic recupera a bola para a nossa equipe e vai recomeçar o jogo. Olha o Piat passando lá em cima, olha a bola para o Piat, olha o espaço que deram para o Piat, galera. É colocar... Mano, esse abate, não sei se é o abate, acho que é, cara. Corre muito, mano. Olha o Piat, tirou do marcador, tirou da mais um Piat. Olha só o Benhar, bola para ele, pé na direita. O WTF? O WTF? O WTF? O WTF? Do Piat, menina. Um belo gol. 1x0 para a nossa equipe, um gol importantíssimo. Um gol que dá moral para a equipe. Vamos que vamos nessa. Olha a equipe adversária com o Dybala. Gol. Gol. Dybala. Bate no gol, no canto do goleiro bravo. A bola vai e entra, o bravo não defende. Bateu alto, bateu firme nela. O adversário me desconcentrou totalmente aqui. Ele tomou o gol, largou o controle e aí começou a dar uns lagzinhos. Eu já fiquei pensando que ia bugar. E aí eu me desconcentrei da partida. E vamos lá, vamos lá. Vamos tentar recuperar aqui o resultado. Olha o Piat. O Konoplyanka passou. Bola para ele. Tirou do marcador. Gol. Konoplyanka para o fundo do gol. Ficou de frente para o gol. Meteu o pé esquerdo nela, não deu chances para o goleiro. Marcamos o gol, pessoal, com o Yevgen em Konoplyanka. É o nome do gol, o nome da fera. Agora está 2x1. Olha o trabalho de bola. Aqui Tite, a bola chegou em Piat, dominou. Meteu o pé esquerdo, deu na travisco. Vai fazer. O goleiro salvou. Perdemos o gol que poderia já quase garantir a vitória para a nossa equipe. Por muito pouco, por muito pouco, não saiu o terceiro gol para garantir a subida para a primeira divisão. E olha o Konoplyanka, lançamento. Vai fergoli. Dominou, perdeu. Olha o Benhá, trazendo a bola. Colocou o Rakitic no Isco. Ficou de frente para o gol. Iscão, Iscão da massa. Iscão, Iscão da massa. Olha o Benhá de novo para o Piat. Ficou de frente. Benhá. É caixa. Já vem aqui abraçar o Iscão. Benhá, abraça o Iscão, Benhá. Abraça o Iscão para ver se ele pega alguma habilidade tua de chute e leva para a casa dele. Porque o Iscão não é de hoje que ele vem chutando fraco. E o Piat mostra toda a sua habilidade no chute. Perna direita nela. Marca o terceiro gol. 3x1, pessoal. Está quase. Está quase garantida a nossa classificação. É só manter o bom futebol que a gente se classifica. Olha o Mertens. Deixaram o Mertens de frente para o gol. O Marcelo tentou dar o bote e não conseguiu. A internet está um lixo. Bravo! Bravo pegou também. O cara finalizou muito mal agora. Botou no meio do gol. Olha o Bravo saindo de soco esperto para matar ela. O Konoplanca tentou esticar a perna ainda, mas o Abate recuperou. É muito bom esse lateral Abate para recuperação. Ele é muito rápido. Olha o Mertens ali. Outro jogador muito rápido. A nossa equipe tenta se fechar porque o time deles vai vir claramente para o ataque. Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. E o Benhá recuperou para o Isco. Agora é a jogada da nossa equipe. Nossa, mas esse... Não, mãe. Espera aí. Não, mãe. Não, mãe. Olha, mãe. Olha, mãe. Não, não. Não dá, mano. Não dá. Não, 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 não. Vamos. Bota o Shaquille para o jogo e foda-se. Foda-se, foda-se, galera. Não, não, não quero mais esses erros, não. Não quero mais esses erros. Agora eu estou assim, galera. Se eu começar a errar com o jogador, eu vou errar a partir de ele. Então vamos tirar. Vamos cortar mal pela raiz por enquanto. Vamos lá para o segundo tempo de jogo. O pessoal está em campo aí. Ele, Shaquille. A Shaquille entrou no campo, pessoal, porque realmente o Isco me irritou. E lá vem o Rakitic. Tem o Shaquille no meio. Dominou o Shaquille. Perna esquerda nela. Demorou três anos para bater. Bateu em cima do zagueiro. É apenas canteio para a nossa equipe. Lá vem bola na área. Está o Benhá. Está o Marcelo dentro da área. O que o Marcelo vai fazendo dentro da área, mano? O Marcelo tem meio metro de altura. Olha o toque para frente. Daniel Alves fechando na luta de balar. Rakitic recuperou. Piat, Rakitic. Daniel Alves. Trabalho de bola. Victor Ruiz. Olha o Dani Mitos. Ficou de frente. A caixa. Daniel Alves. Uma troca de passes de outro mundo da nossa equipe para marcar o quarto gol. Terceiro vídeo seguido que a gente goleia no primeiro jogo. Terceiro vídeo seguido. Só não sei se foi no primeiro jogo ou no último. Foi no primeiro jogo também. Foi um 5x1. No outro foi 4x1. Se eu não me engano. E agora está 4x1 de novo. Olha o Konoplyanka. Pela primeira vez. O drible de corpo deu certo. Toquei no Fegolim. Matou. Fegolim. Perno a direita. O goleiro pegou. Rakitic matou ela. Na briga pela bola. Vai ficar com o Guarim. Mano, pela primeira vez o drible de corpo deu certo nesse FIFA para mim, pelo menos. Olha só, Rakitic. Trabalho de bola. E eu nunca vi um adversário dar um drible de corpo em mim também. Tem isso, né? Então é a primeira vez que eu vejo no FIFA dar certo esse driblezinho de corpo. E está aí o Konoplyanka. Trilhei um drible lindo. Agora o Benhá passou. Gol. Benhá. É o nome do gol. Olha o nome do time dele, galera. 5x1. Quanto é que está o jogo? 5x1, cara. Tu pediu, está pedindo. Só não pode ficar arrependido, como diz lá naquele negócio do Zona Total que faz anos. E eu estou muito velho. Muitos de vocês não sabem do que eu estou falando. E ele falou, não, 5x1 é o meu nome do meu time. Para mim não dá mais. Isso aí, cara. Dá a divisão para o Milkzão. Deixa o Milk. Não aguentou. Hashtag putinho para ele. E, galera, estamos aí na primeira divisão. Agora a gente vai brigar pelo título da segundona. Mas o importante é que a gente já conseguiu a classificação, a vaga. Agora é o sonho para ser realizado, pessoal. É agora a hora com o time inglês. Time of Zoeira fica aí com a difícil tarefa de ser campeão, pessoal, da segunda divisão. E a gente ganhando um dinheiro, a gente vai poder aí comprar. Vamos poder avançar o nosso time, criar o nosso time alemão aí. Ou o nosso time BR, pessoal. Eu vou ver ainda qual que eu vou criar. Acho que eu vou criar o alemão antes, porque... Não, vou criar o BR. Vamos terminar de criar o BR. Não, vou terminar. Vou alemão, alemão. Então, bora lá, pessoal, para mais uma partida aí, galera. O cara com o time inglês. Está aí, Lacazette, Sturridge. Tem ali o grande Koscielny na zaga. Caramba, Klitsch, Ivanovic, Kerrio, Begovic, Ramírez. Olha o time do cara, pessoal. Vamos lá, então, jovens, para o jogo. Vamos que vamos. Rolando a bola, valendo aí o terceiro jogo, né? Eu não sei se eu vou mostrar para vocês o segundo jogo. Provavelmente eu vou mostrar, sim, que o cara bugou, galera. O cara tinha o Neymar e bugou. Então, se você viu o jogo, provavelmente você vai estar achando estranho o meu que está falando. Mas é que, galera, se eu cortar do vídeo, vocês não vão ter visto, né? Mas vamos lá, então. Jaguelco trabalhando a bola com o Elbeck. O Elbeck tentou passar a bola, ficar com a equipe adversária. Olha o trabalho de bola. Henderson dominou. Meteu para a direita. E caixa. Gol! Henderson! Pode estar sendo o gol do título, jovens. E hoje eu estou frenético nesses passes, hein? E hoje também eu estou finalizando muito bem, pessoal. Seja lá algum milagre que aconteceu. Hoje talvez os deuses da zoeira estejam cooperando mais com a gente. E a gente consegue aí marcar mais um gol, pessoal. 1x0. Na verdade, mais um gol. O primeiro gol da partida. 1x0 agora para a nossa equipe. Pode ter sido o gol do título. Será? Olha o Shaquiri. Entrou na grande área. Tem o Elbeck. Na trave. Bola se é. Meu pai. Olha só o trabalho. O Henderson. O Elbeck. A bola travada. Ele lutou. Ele matou com o Henderson. Olha só. O juiz deu vantagem. Bateu no meio do gol o Henderson agora. Bateu muito mal na bola. Olha o Skirto. Travou na hora certa o Jason ali. A bola é nossa. Vem com o Henderson. Olha o Elbeck. Pediu. Nossa, que passe horrível que eu dei agora. Olha o Kerr brigando ali para ganhar do lag, né? Porque deu um lag legal. E a bola fica com o Ivanovic. Que recomeça. Teoté. Para o Elbeck. Travado. Lutou. Perdeu o Elbeck. Olha a batida na trave. Na trave. O chute da equipe deles. A bola ficou com o Bolasier. O jogo está bem ruim para nós agora nesse finalzinho aqui do primeiro tempo. Tem que trabalhar mais a bola. Mais rápido. Olha só o Bolasier. Shaquiri para o Elbeck. O goleiro saiu do gol. Dribblei o goleiro. Não creio. O Begovic conseguiu esticar a mão ali no finalzinho para ganhar ela. E olha só. Lá vem bola na área. O Elbeck. Cruzamento feito. A subida de cabeça. O goleiro saiu esquisito, hein? O goleiro saiu esquisito. Ainda deu azar que a bola ficou nos pés do Lacazette que recomeça. Olha o Elbeck. Passou pela marcação. Colocou o Teoté. Ele lutou. Deixou a Bolasier na cara do gol. 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 Bolasier é o nome da fera. Perna direita. Perna direita nela. Atirando do goleiro. Marcando o nosso segundo gol. Olha o Elbeck. Colocou o Teoté. Gol. Viva o Passeio. Viva o Passeio. Tinha até pro fundo do gol. Dominou. Bateu de perna esquerda. Atirando de Begovic. Pra marcar o terceiro gol da nossa equipe. 3 a 0. E olha só. A bola fica com a equipe adversária. E vamos lá. Vamos lá que a gente vai ser campeão, galera. Olha o trabalho de bola da nossa equipe. A batida. Begovic catou pra equipe adversária. Vamos botar aqui, ó. Ai, meu goleiro que bateu. Vamos bater de primeiro, então. Já que o goleiro tá aqui. Meu Deus do céu. Que porrada do nosso jogador. Meu Deus. Uma batida forte. Perna direita. Nossa, quase que foi um golaço, hein. Quase que o Milner marca um atafuki perfeito. Olha o Shaquiri. Olha o Shaquiri como é abusado esse Shaquiri, hein. Olha como é abusado esse Shaquiri. Se ele tivesse batendo com mais força, mais alto, o goleiro não teria pegado, hein. E a bola fica com a equipe adversária. Nós recuperamos a bola. Estamos jogando muito bem, pessoal. O time tá jogando liso. O time tá jogando fácil. Tá finalizando bem. Fazia tempo que a gente não via um time tão bem assim, cara. E termina o jogo. É campeão da segunda divisão, pessoal. Conseguimos ganhar o título e 13.574 coins. Conseguimos vencer. Inacreditável. Achei que a gente não ia vencer a divisão, pessoal. Mas por muita sorte, por muito talento também, conseguimos aí vencer a segunda divisão. É isso aí, meninada. Galera, espero eu que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham se divertido. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu gostei. É muito importante, de verdade. Aquele abraço. Até a próxima. Falou. E tchau, jovens.